Os comissores já não se cruzaram no Calori. Agora o treinado por Benítez, aquilo atualmente não poderia entrar melhor a frente ao Olímpico. No meio de dois, aparece no meio dos centrais, mas de qualquer maneira, e isto é sempre uma bola muito complicada com os centrais, porque a bola vai para dentro, mas de qualquer maneira não se pode dar o tempo.